Oi opandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Adopt Me porque hoje pessoal nós vamos ver aqui a nova atualização pessoal de Natal que saiu que é a casa de gengibre pessoal e eu já comprei a minha aqui porque vocês sabem como eu sou né eu não posso ver uma coisa para gastar que eu já estou gastando então gente vamos ver aqui a minha casa, olha só gente eu achei muito fofa e olha só esse elfo aqui que eu estou de brinquedo, é muito fofo gente, é do calendário lá aqui eu vou ver no final do vídeo ainda se eu tenho algum presente para eu ganhar hoje que eu não sei se eu já peguei o de hoje e bom galera vamos ver aqui primeiro por fora como é que é essa casa de gengibre eu ainda acho que vai sair mais alguma casa de Natal, eu acho, porque não sei mas eu acho que vai ter mais alguma olha por fora ela é toda assim, ela me lembra muito uma do Mip que já teve, mas ok enfim, ela é toda assim, eu achei dos glacés gente muito bonita gente, eu nunca comi uma casinha de gengibre eu sempre quis fazer uma casinha de gengibre gente, mas eu nunca fiz enfim, eu dei uma decorada aqui por dentro né, para mostrar para vocês porque se eu não desse não ficaria muito legal e olha só gente, essa casa, ela é bem grandinha até, é uma casa bem boa e bom, aqui tem muitos móveis de gengibre né gente, em especial Natal e eu vou mostrar um pouco para vocês do que eu comprei aqui é a sala né, na verdade eu coloquei tudo junto para ser mais fácil de mostrar gente, porque eu sou dessas aqui tem um sofá gente, de gengibre, olha ele é tudo cheio dos doces, almofada de doces, é tudo doce gente aqui tem um pão, eu não sei porque tem um pão aqui na minha sala, mas ok hashtag pão do Adopt Me o auge gente, o auge aqui tem a TV de gengibre gente eu espero que um dia o Adopt Me tenha uma TV de botar na parede gente, que está meio difícil aqui olha, dá de desligar ela gente economiza em luz ó aparece um forno né, não sei, ok aqui tem a cama gente, olha essa cama de doce nossa, eu queria dormir numa cama de doce gente, mas eu ia acordar eu já teria comido tudo, eu já teria comido todos os detalhes da cama eu teria comido travesseiro, cobertor, gente, ia ser assim porque eu ia atacar a cama no meio da noite é assim que funciona e deixa eu ver o que mais que tem tem esse negócio de tocar música que eu acho que se enterrou ali para a parede não sei o que que aconteceu tem aqui a mesa e as cadeiras de natal né, de gengibre que são muito fofas gente, olha tem aqui também, eu coloquei essa plaquinha, mas essa aqui não é nova e tem uma geladeira gente, uma geladeira de gengibre porque é tudo de gengibre gente, eu achei muito fofo todos esses móveis aqui novos do Adopt Me comentem aí embaixo nos comentários o que que vocês acharam eu achei muito fofo, muito legal e agora eu vou dar um tourzinho aqui pela casa gente eu não decorei nada muito em alguns lugares, sabe eu só decorei mais aquela parte ali enfim, olha gente, tem chuveiro tem chuveiro de gengibre gente se eu morasse numa casa de gengibre gente olha, eu juro que eu ia passar o dia inteiro destruindo minha casa aqui é a cozinha né, que não tem nada só tem uma pia nossa, que cozinha legal né gente só tem uma pia vamos ver o que tem mais pra cá ah, também tem esse abajur aqui ó, de gengibre super fofo e aqui eu coloquei essas maquininhas aqui de coisa donut porque eu gosto de donut gente, eu gosto de donut aqui temos mais um pão gente eu não sei o que o Adopt Me gosta de um pão né, tudo bom enfim aqui é o que? aqui é o quarto do pet ó só que não tá decorado gente então é só isso mesmo eu achei bem grande aqui os quartos bem bom assim, pra casa e aqui tem mais um quarto gente olha, com presente já tudo decorado de natal gente muito legal e não tem muitos quartos só são esses dois mesmo mas eu acho que tá bom eu acho que também não adianta ter muito quarto gente, que não tem muito o que decorar no Adopt Me e bom gente, já que eu mostrei aqui a casa pra vocês agora eu quero ir lá no negócio do calendário eu ainda vou fazer um vídeo depois do Natal né vai ser um pouquinho depois do Natal porque no Natal eu não vou estar aqui pra gravar pra vocês porque é segredo algum quem me segue, só quem me segue no Instagram arroba na testa pan do oficial vai saber aonde eu vou dia 23 barra dia 24 passar o Natal e gente, vamos lá enfim, depois eu vou gravar um vídeo mostrando tudo o que eu ganhei que inclusive dia 25 tem um pet gente tem um pet raro lá e ó, vou mostrar pra vocês aqui acho que vocês já devem conhecer né que muita gente já gravou isso aqui já não dá de pegar ainda ah, não dá gente não vejo a hora imagina andar de treinópolar Adopt Me ia ser massa e aqui não tem nada não ah, tá beleza o que que vai ser aqui gente, será? será que é só dia 25 que abre? eu acho que vai abrindo durante o mês essas coisas gente, sabe? que nem agora teve a casa eu não tenho presente hoje gente que triste que triste deixa eu ver aqui qual que eu já peguei eu já peguei o 1, 2 deixa eu ver qual que é o meu próximo pera gente que eu vou escalar não, deixa eu pegar um pet né é mais fácil aqui que daí eu consigo ver aqui qual que eu já peguei e qual que eu não peguei gente deixa eu voar aqui eu acho que eu não peguei o 8 ou o 7 é o meu próximo presente é o 7 né deixa eu, ah é só eu clicar ali né ô Natasha deixa eu ver é o meu próximo presente é o 7 que eu tenho que pegar aqui 14 horas gente 14 horas gente 14 mas enfim eu vou dar uma mostrada pra vocês no que eu já ganhei eu ganhei esse negócio aqui uma banana da cura não sei pra que que isso é é pra curar né enfim ganhei também uns brinquedinhos uns brinquedinhos de natal ganhei isso aqui eu não sei se isso aqui vem do presente mas apareceu no meu inventário gente eu também ganhei o elfo bem fofo ali e também tinha um outro presente que eu ganhei mas perdi perdi gente perdi o presente é eu perdi o presente gente mas ok mas pessoal vou ficando com o vídeo de hoje por aqui se vocês gostaram deixe o seu like fantástico comenta aí então se vocês gostam de engibre o que que vocês acharam o que que vocês gostaram se inscreva aqui no canal se torne um pandinho compartilhe pra todos seus amigos conhecer o canal também é isso pessoal e até o próximo vídeo tchau